Quiche de três queijos com tomatinho assado. Vamos aprender a fazer? Fica uma delícia! Colocar os tomatinhos em uma assadeira, espalhar por cima dos tomates. Delícia toque de chefe com pedacinhos de cebola e alho. Temperar com sal, pimenta, pitada de açúcar e manjericão fresco. E assar a 180 graus por 15 minutos. Retirar e reservar. Agora vamos preparar a massa. Colocar a farinha em uma vasilha com uma xícara da delícia toque de chefe que vai fazer a diferença nessa massa. Pitada de sal e mexer até virar uma farofa. Colocar um ovo e continuar mexendo. Ela vai ficar assim, bem uniforme. Salpicar de água lancada para o plástico grudar bem e forrar. Com o plástico, colocar a massa, abrir com o rolo e colocar na travessa de servir, encaixando bem nas laterais, conforme mostro no vídeo. Retirar os excessos que podem ser congelados. Colocar um papel manteiga e cobrir com feijões para assar esta massa por 20 minutos. Enquanto a massa está assando, ralar os dois tipos de queijo, o emmental e o parmesão. Em uma vasilha, bater bem os ovos com o fuê, adicionar os dois tipos de queijo, sal, noz moscada, creme de leite fresco e mexer para incorporar. Retirar os feijões da massa, distribuir os tomatinhos assados por cima dessa massa assada e virar a mistura de queijos por cima dos tomatinhos. Fazer círculos com o catupiry e distribuir mais tomatinhos por cima. Assar por 40 minutos ou até estar dourada. Colocar folha de manjericão para servir. Bom apetite!